Olá, colegas! Meu nome é Luiz Antônio Lima, eu sou advogado aqui em Fortaleza. Alguns de vocês já me conhecem, eu tenho alguns vídeos na nossa conta do YouTube, compartilho no Facebook e depois que eu fiz um vídeo tratando das 15 despesas iniciais do advogado em início de carreira, que teve mais de 10 mil acessos aqui no YouTube, eu agradeço muito aos colegas, eu me sinto credenciado com muito prazer em postar outros vídeos para conversar com os colegas em início de carreira e transmitir um pouco da experiência desses quase 20 anos de advocacia. Neste vídeo eu vou falar com os colegas que estão iniciando a carreira, que passaram recentemente na UAB ou que ainda vão passar, sobre um tema que infelizmente as faculdades não ensinam. O exercício profissional da advocacia no que diz respeito a contratos, contratos de honorários advocatícios. Colegas, será uma vida toda de luta, de trabalho, em defesa dos interesses do seu cliente, mas também do que é devido a nós, advogados, que são os honorários advocatícios, verba de caráter alimentar. Mas infelizmente nós temos muitas dificuldades nisto, tanto com os clientes como com alguns juízes. Portanto, aqui eu vou aconselhar. É empolgante o exercício da advocacia, você termina, quer pegar uma causa, se sente bem, advoga para amigos, para familiares, surgem alguns clientes, depois nós vamos discutir esses temas. E muitas vezes você dispensa o contrato de honorário satisfocatício da forma como é para ser, da forma escrita, registrada, com todas as formalidades e faz apenas o contrato tácito. Mas é importante que você faça um contrato para proteção sua e do seu cliente. Pode ser amigo, pode ser parente, familiar, colega. O contrato é uma proteção para as partes. E faça o seguinte, junta este contrato aos autos, porque a lei lhe dá esta garantia, e peça, inclusive, para que os seus honorários sejam reservados na ação, no final da ação, para que não tenha problema. Então, fica esta dica aqui do colega, para que você não deixe de fazer um contrato de honorário satisfocatício em toda e qualquer ação que você for ajuizar. Valeu? Muito obrigado. Se você gostou, curta e compartilhe. Muito obrigado.